Eu fiquei muito feliz com os comentários que nós tivemos no nosso último vídeo de Rei Pirata Então mano, já vai deixando aquele like, se inscreve, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com um amigo Lembrando que eu posto mais vídeos de Roblox aqui no canal, tá? Às 13 e às 17, Rei Pirata sai todo dia às 9 horas da manhã E bom gente, hoje eu estou aqui, mais um vídeo, mais um dia com o Nicolas O meu amigo que não manja muito de Bloxfruit E eu estou ensinando ele pra gente ter uma batalha digna no final Fala aí Nicolas Eu, o grande pirata Que level que você está? Hã, 231 200? Então você reconheceu 300, não, 331, sempre confundo Eu estou 345 Ah, não acredito Lógico, o pai aqui é uma máquina, você tem que entender isso Mas bem, família, hoje a gente está aqui iniciando mais um vídeo Mais um episódio da nossa série E como eu disse, mano, eu gostei muito dos comentários Eu vi muita gente falando assim Ah, João, pode fazer os vídeos de fruto, eu gosto, que não sei o que Mano, muito feliz por ter ouvido esse feedback aí da rapaziada Por, né, entender e compreender muito de vocês Fico feliz por esse carinho, pelo pessoal aí que gosta desses vídeos Que quer mais desses vídeos Então, mano, vão ter Mas não vai ser todo dia que vai ser vídeo de tipo assim Desfruta, tá ligado? Não vai ser toda hora, todo momento É... Todo segundo Não, mano Até porque, mano O nosso objetivo agora Ora, eu tinha até dito pra vocês Que, mano O nosso objetivo atual Era que a gente upasse pro level 700 Que é o level que a gente vai pro Second Sea Só que, mano Eu li um comentário de algumas pessoas Perguntando sobre uma coisa Uma coisa em específico Que era sobre o estilo de luta O estilo de luta que vocês me disseram Que era o melhor pra poder upar Então, eu estou cogitando na ideia É... Na verdade, eu irei discriminar E, cara, ó Uma coisa a gente tem que ter um fato, ó Sem o devil ativo Um ataque básico Na maestria 173 No atual estado que eu tô Dá 197 de dano Se eu não par mais o estilo de luta, né Já é um meio que um padrão Depois qualquer coisa eu pego de volta e tal Mas, cara Eu acho que O Black Lag Ele é um estilo de luta Tipo assim Esse daqui é um estilo de luta lento E o... E o novo estilo de luta Que a gente vai pegar Eu acredito que ele seja Um pouco melhorzinho O Nicolas Ele nem upou o Black Lag dele Né, Nicolas? É... Não O pei, o pei, o pei Mas como é que eu sei O quão um padrão ele tá? Uai, se você desbloqueou Todas as habilidades Então eu não desbloqueei tudo, não Que maestria você tá? Hum... 137 Cara, eu tô 175 É que eu tava tentando pra terminar tudo da minha... Da minha like Só que eu acabei passando e não vi Entendi, entendi Mas ó, Nicolas Vamos aproveitar esse dia belo Vamos ver se a gente... Vamos pegar o Barquitio aqui Vamos ver se a gente consegue... É... Inclusive teve muita gente que falou Ah, João Compra logo o... A Game Pass É... Pra gente poder... É... Pra vocês poderem navegar mais rápido Pra poder ajudar vocês agora nesse momento Então, mano O que que vocês acham? Vocês acham que a ideia é boa De a gente comprar o Barquitio Porque depois, mano A gente não vai utilizar tanto assim, né, mano Mas agora, no começo É... Enfim É isso Cara, eu vou pegar... Eu vou pegar esse barcão aqui, ó Já viu esse barcão aqui, Nicolas? Já Comprei toda vez Você comprei toda vez? É É tipo minha segunda casa Então você gosta de rasgar dinheiro? Ah Como ninguém nunca rasgou Entendi Você vai cair, você sabe, né? Nada Só aqui embaixo eu queria descer Ah, entendi Solta a canhão É... Cara, eu ainda quero fazer um vídeo, mano Queria fazer uma experiência de uma guerra de navio Porque você sabe que eu consigo atirar também, né? Ó, tá vendo? Nossa Não sabia não É, ó Eu também posso atirar, mano Seria um negócio muito doido, né? Sim, sim Bom, mas, Nicolas É... Pega o... Pega o timão aqui em cima Pega o leme E continua dirigindo ali pra Ilha dos Mamacos Eu quero ver qual fruta está à venda Quero ver se vale a pena a gente ir lá ver se tem alguma boa Ó, deixa eu sair aqui do... Do piloto Vai lá É... Pode ir indo Eu quero ver qual fruta tá disponível na loja Porque, mano, eu queria pegar a chope pra você A chope, chope A chope Eu posso trocar quando eu quiser também, né? É, você pode voltar pra Light a hora que você quiser Porque você já tem ela comprado É... É... Não tem Se, tipo assim Se a loja não tá mostrando as mais baratas aqui agora Não tem De qualquer jeito a gente vai ter que dar uma passadinha lá Eu achei que a gente ia conseguir ver assim por fora Mas não A gente vai ter que dar uma passada lá E conferir se realmente tá ou não tá Vai tentar sorte de novo? Ah... Então, eu não sei se vale a pena Porque... Cara... Vamos... Vamos tentar a sorte Vai, não custa nada A fruta por enquanto tá barato ali pra gente rodar A gente tá com o Double de Gold Double Gold Double Gold É que eu também... Agora que eu lembrei, né? Opa Maestria mais rápido Porque eu tenho Double de Maestria Você não tem, né? Ah... Espertinho A Game Pass que tu pegou foi a de Gold, né? Foi É, então Bom, vamos lá Vamos... Vamos... Vamos ali Presente e unipresente Vamos dar ali Vamos lá Isso, me dá uma espadada mesmo Perdão Ó, comprei Ah... Também comprei Qual que é a tua? Nossa, tu pegou a Shadow, mano Ela é boa? Cara, ela é a nova fruta Ela é muito louca Muito, muito louca Muito, muito louca Hum... Que é ela? Não, ela não é loguia Não vai... Ah... Ela não vai ajudar a gente em nada Olha o que eu peguei Eu peguei uma door Uma door Ela faz o que? Ela é a que em tese Era pra abrir as portas Mas eu não tenho a lupada Vou jogar ela no mar, tô Ui... E a minha? Eu faço o que com a coitada? Ai, joga no mar Adeus, fruta nova Ah, você não... Tipo assim, você poderia comer ela E dar uma ousada Mas, tipo assim Vai te atrapalhar o pá Agora não compensa Depois tu tem que ver E tentar definir uma que seja melhor Pra você no PV Nelson Hum... PVP É, então Aí depois isso daí Mais pra frente Você testa Agora, tipo assim Você não vai conseguir ter o verdadeiro poder Mas, ó Vamos ali pra primeira city E a gente... Ali a gente vê se a shoppe tá sendo vendida ou não, né? Porque seria bom você pegar pra você poder umpar mais rápido lá Ai Ah, falou Vai direto pra ilha Eu tô aqui Não, a gente é uma tripulação Ah, então eu sou o capitão Eu não ligo Você é o limpador de conversa Não, eu sou o cozinheiro Pra mim tá bom Cozinheiro Mano, a shoppe não tá à venda, véi Que porcaria É, Nicolás Você vai ter que ficar de olho aí E quando ela entrar à venda Você pega ela Monta aí no barquinho Tô vazando Ela troca de quanto em quanto tempo? De quatro em quatro Tem um timer lá em cima Fala com ela Ah, porque tu já vazou Bom, mas agora, Nicolás A gente vai resolver assuntos pendentes A gente vai atrás do nosso estilo de luta Primeiramente O nosso estilo de luta Ele é um pouquinho caro Ele não é barato Precisa saber Quanto dinheiro você tem Um milhão Seiscentos e oitenta mil Então dá Então dá, então dá Porque mais ou menos aí A gente vai precisar Se eu não me engano Deixa eu fazer um cálculo rápido A gente vai precisar de trezentos ou quinhentos mil Eu não lembro exatamente Ai, é muito É muito É bastante Mano, é bastante É... É bastantinho A gente tem que subir lá em cima, é? Não, não, não É... Tudo... Tudo miode bom É... A gente não precisa subir É bem simples É... Ô, Nicolás Pega o timão aqui E continue indo ali pra skypear Eu vou... Vou... Vou ver exatamente Quais são os requisitos Porque, mano Eu sempre pego E eu nem sei qual que é os requisitos Mas eu sei que tem alguns requisitos Pra você conseguir, né? Então eu vou ver Porque daí eu já tiro a dúvida do pessoal Quem tem dúvida É... E... Etc Ó, pra pegar o estilo de luta É... Não É... Tchau Ó É... O... Pra pegar, basicamente A gente não precisa de nenhum requisito A única coisa que a gente precisa É de 500 de Beli 500 de Moni Ó, pra pegar o estilo de luta Ô, Nicolás É bem fácil Vem aqui Cadê? A gente vai vir nessa ilha Que tem aqui atrás Ó, tá vendo? Tem uma ilha de pedra? Tô Você vai nessa maiorzinha aqui, ó Tá vendo aqui? Vem cá Aí, aqui atrás Tem um cientista Do mal Não sei se é do mal Mad Eu acho que é triste Não sei Cientista Trigão Mad é louco Cientista louco E aí a gente vai falar com ele Ele vai falar Ai, não sei o que Não sei o que E aí a gente tem A gente tem um estilo de luta elétrico Que a gente pode comprar, tá? E tá aqui com a gente, cara Ele é um pouquinho complicado de upar Porque ele é 200 de Maestria Então pra gente pegar o Electrical Floor Né? Que é uma das habilidades mais OP dele A gente precisa de Maestria 200 E uma dica, Nicolás Agora que a gente tá, tipo assim, aqui O que a gente faz? A gente aperta ESC E clica ali em Reset Charakter Porque daí a gente Meio que reseta A gente morre E volta lá pro principal point Se a gente tiver com fruta A gente perde Mas, tipo assim A gente não perde Beli Não perde nada Se tem um item Tipo assim Uma fruta na mão A gente perde, tá? Ah, entendi, entendi Nossa É Raki que fala Quando você Negocinho preto, né? Um corpo preto Foi pra mão É, não Mas foi pra mão Porque o estilo de luta Que a gente tá usando É na mão Ah, mas tipo Eu pensei que a gente Tinha que ficar comprando Trocando Não Mas cara Olha isso daqui, velho Tipo assim Tá level 1 de Maestria E eu já tô dando Tipo assim É 211 de dano Com a mão, velho Eu tô dando 165 Não, é porque Eu pego um pouco mais Meu estilo de luta, né? Mas mesmo assim, olha Minha Maestria foi pro level 26 Não, mano Já a gente já começa a ver E tipo assim Além que a gente bate Muito mais rápido Você percebeu Que é mais rapidinho? Pior que não percebi Cara, eu acho bem mais rápido Que o Que o Que o Que o Black Lag Eu particularmente gosto bastante Do estilo de luta elétrico Eu ainda não vi ninguém No One Piece usando Nem sei quem é que usa É Mas, né, mano Da hora Que o Que que seria Que que seria Que que seria Não conhecei não Tipo boladão Boladaço Boladão Boladaço Deu pra entender? Mais ou menos Sabe quando fica com Quando você vai upar as estatísticas E fica com Um número a mais? Fica, tipo assim É que isso daí é quando você tá usando Essa habilidade, você ganha uns pontos Eu não sei muito bem como é que funciona Mas é isso, tipo, quando você derrota um Um Quando você derrota, tipo assim Um mob ou um bicho Usando aquela habilidade Seja melee, espada, o que for Ganha esses pontos adicionais Entendi Mas cara, mano, eu particularmente gostei Eu já liberei uma habilidade, e tu? Ainda não Falta 6 de maestria Quanto que eu preciso? Ah não Ó, acerta todo mundo Joga pra cima Eu tô olhando só de longe Boladão Ah não Vou falar não mais isso Por que? Boladão? Boladão boladaço Uai, mas por que não? Não sei Acho que tipo Nossa, que extraordinário Fica mais legal Então tá, né? Se você não gosta de boladão Boladaço Quem sou eu pra dizer alguma coisa? Eu não falei que eu não gosto Só talvez não fique tão bom Só tome eles, seus feios Upei Agora upei O poupado Ué, ah não Nossa Cara, vamos lá Só falta Vou terminar mais a missão aqui Nicolas, eu tenho uma ideia Pra gente ver da gente upar mais rápido Gostou aí da habilidade? Gostei, gostei Daqui a pouco vou pegar a próxima Que é a 100 de maestria De 200 vai demorar um pouquinho Mas mano, logo logo a gente tenta Logo logo chegamos Ó, vamos lá Nicolas, o que que eu quero fazer? É, pega Pega a missão aqui Pega a última missão Deixa eu ver Dá pra pegar já? Não, é level 350 Que porcaria Eu achei que a gente já podia pegar Porque era o boss Ali dentro do vulcão tem um boss Ah Mas aqui Eles estão vestidos de marinheiro, né? Ou é coisa da minha cabeça? Cara, eu não sei o que que é aqui Entendeu? Tipo assim Eu não cheguei nessa parte do anime ainda Então eu não sei o que que são É Tá falando que é soldados militares Ah, então deve ser da marinha Muito provável Nossa, eu tô com 81 de maestria Faltam 19 pra gente conseguir pegar a próxima habilidade Cara, engraçado que eu nem lembro Qual que é a próxima Habilidade Fugiu da minha cabeça Escapou Escapuliu Escapou-se o que era doce Nossa, essa daí nunca tem que escutada Então, novas aí pra você Na verdade, o meu papai falava Acabou-se o que era doce Era isso Aí eu só errei e modelei agora Desfazendo-se o que era doce Ó 86 É A gente vai indo, mano A gente vai indo Cara, muito bom Muito bom Queria pegar pelo menos o senzinho aqui Depois o electrical floor É muito bom, cara Esse aí é bom Mas depois a gente desenrola ele Vem cá Se eu mais ou menos estou upando 4 leves quando derroto 3 Até que tá o orto, eu acho Eu acho que pra você Se eu upar quanto Que eu não entendi 4 leves de maestria Quando derroto 3 personagens O meu só tem de 1 em 1 E olha lá Caramba Ah, não Não vou falar errado, não Estou upando 2 Mas qual Qual o maestria que tu tá 64 Eu já tô 89 É João Boladones Pior que eu acho que a gente Competiu, mano Comigo com o dobro de maestria Eu nem lembrava Faz mal, não Quase ganhei mesmo assim Aham, chegou pertinho Derrota aí que eu tô sem vida Derrota, tu quer finalizar ele? Que bondoso Ah, eu sou Ih, desculpa Mas por que tu não usa fruta pra derrotar ele? Pra upar a maestria Mas tu sabe Mas eu já te ensinei isso um monte de vezes Tu pode usar a fruta pra bater e só finalizar Com o estilo de luta Então, mas eu tava fazendo isso Só que eu não tinha mais vida pra nada Até que você viu Eu cheguei e levei um hit Mas eu tô usando a fruta pra causar o dano Aham Não Minha missão tava pela metade Eu não vi Eu recomecei outra de novo Boa, isso daí Gastar um pouquinho de tempo não dá nada, né, mano? Não Tô jovem Você tá jovem? Isso aí Bom, vamos ver se vai dar Se agora vai dar Se eu vou precisar de derrotar mais um, velho Já toma, seus filhos, um caixa prego Caxa prego? É 97, 98, 99 Que tristeza Fica triste não Quase roubei teu bicho ali É, eu vi Cara, eu vou ver se eu consigo derrotar lá o O O O boss Que é o que eu não consigo pegar Não, já peguei aqui já Peraí Vou pegar a level 100 Maestria 100 E vou lá testar no boss Pronto Maestria 100 Agora eu tenho Electrical Tackle Vamos ver Vamos assistir Ah, é aquele dashzinho Quer colocar os de dano daqui Ou não precisa? Vai, se quiser me ajudar É porque a gente não é aliado também, né? Peraí, deixa eu te mandar aliado Aceita aí Pronto, aceitei Toma Se chegar perto dele vai te matar Ele é forte É, eu tô percebendo Tô só indo Tentando ir longe longe Mas também sou o vesgo Toma Ah, não é Eu fico mexendo ele de lugar também Mas eu errei muito Ah, eu consegui Ter acertado Pronto Todo o seu agora Obrigado Usa o estilo de luta Usa o estilo de luta Que você vai pegar Bastante maestria Dá um tapa nele com a mão Dá um tapa nele com a mão Pronto Aí, ó Upei 3 de uma vez só Ele ainda me acertou, mano Ele usou um negócio assim ali no final Mas tá meczinho, mano A gente upou Agora o negócio é ficar upando um pouquinho mais É, cara Bom demais Eu aprovo Tá aprovado Mais do que aprovado O estilo de luta elétrico Se você tá com a intenção de upar aí, mano Pode ir Vai com fé e força Que você não vai se arrepender Família É isso Esse foi mais um vídeo Espero que tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Se inscreve Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau VAMOS